Vamos seguir com mais informação, olha, aqui no Balanço Geral Manhã a gente sempre fala de oportunidades, seja de empregos e também cursos e hoje eu vou deixar uma sugestão, o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui em Sergipe, abriu inscrições para o curso online de criação de frangos e galinhas poedeiras as inscrições seguem até domingo, mais informações agora pra você Esse curso deve abordar tanto a produção de aves de corte quanto a produção de aves de postura de ovos dentro da modalidade caipira Esse curso online, ele está disponível em nosso site para inscrição site é www.senacegipe.org.br e as inscrições estão disponíveis até o dia 26 desse mês, o domingo Qualquer dúvida pode entrar em contato através do nosso telefone Vale ressaltar que esse curso é online, gratuito A inscrição pode ser feita tanto para a turma do turno da tarde quanto para a turma do turno da noite e as pessoas que concluírem com o êxito desse curso serão certificadas E as pessoas que estão sobre o meio dos습 Aqui nós hoje86 o dia 9 beacon de reticção e isso é um olho, por favor e a esperança 4